Vamos escutar, Universidade das Quebradas, Mano Tom O que que é, o que que há, é a união das culturas a um banquete pra mente fortificar O que que é, o que que há, é a troca de saberes e conhecimento Aperfeiçoando e despertando o talento Quem viveu tudo, quem é que sabe tudo Aprendendo um pouco de tudo, com todo mundo O que que é, o que que há, é as quebradas evoluindo pra revolucionar O que que é, o que que há, é as quebradas treinando pro mundo abraçar O que que é, o que que há